Vem chegando aqui a minha querida Daye Oliveira, coloca a Daye aqui pra mim. Fala Daye, tudo bem? Bom dia pra você, é uma excelente terça-feira porque a Daye vem chegando aqui porque os policiais militares encontraram e apreenderam dois jovens de 16 anos porque eles estavam comercializando entorpecentes, drogas ilícitas. É isso mesmo, minha querida patrulheira? Olá, Rúdia, bom dia a você, a toda audiência do TVC Agora, quem está aí ligadinho através das redes sociais, pela Rádio Cultura e também pelo canal 13.1 TVCHD. É isso mesmo, Rúdia, duas apreensões de jovens que foram flagrados pelos policiais militares aqui do 2º Batalhão e estavam comercializando droga ilícita. Bom, o primeiro caso foi por volta das 10h45, ali próximo ao Crase Coração de Mãe, na Avenida Clodoaldo Garcia. Os policiais faziam patrulhamento, viram este jovem entregando crack e pegando dinheiro em troca. Automaticamente, eles já abordaram este jovem de 16 anos e foi encontrado com ele aí 25 pedrinhas de crack, aproximadamente 5 gramas, que estava ali justamente para fazer a comercialização. Ele disse aos policiais, Rúdia, que vendia cada pedra a 10 reais. Pouco tempo depois, já por volta de meia-noite e 20, né, de hoje, os policiais em rondas ali na Vila Piloto, olha só, um aqui, né, próximo ao batalhão, o outro na outra ponta da cidade. Um jovem de também 16 anos foi encontrado na hora fazendo o comércio de drogas, vendendo, traficando. E com ele tinha ali 40 pedrinhas de crack. Quando ele viu os policiais, ele até tentou desfazer, mas não teve jeito, já era tarde demais. A polícia apreendeu os dois jovens, né, o primeiro, ali na Clodoaldo e este lá na Vila Piloto e deu voz de prisão aos dois pelo comércio de droga ilícita. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia.